Salve, salve família, quem tá na voz sou eu mesmo, emicidando a capital novamente Olha só, dá um ligue nessa letra Sem maldade Mãe me perdoa porque eu sei que te entristecia No desce sobe a ladeira, não pensei em ti Infelizmente você não se encontra mais aqui Aquela tarde não tiro mais de dentro de mim A polícia chegou e eu na boca trampando naquela hora Não sei, mas você estava passando Ele me viu, eu corri e ele atirou E você, minha mãe, na frente se jogou Entre becos e viela, mas um dia na favela Não imaginava, ia ser desse jeito Filme passa na mente, bate até um desespero De valor às coisas simples da vida Sua mãe, seu pai e sua família Ah, se eu pudesse estar no seu lugar Porque você não tinha nada a ver Eu que fui por influências erradas E eu não escutei você Saudade bate no peito e lembrança Vem no pensamento Sei que é tarde demais Mas minha mãe, eu me arrependo Às vezes quem quer te ajudar Não sabe se expressar Mais uma atitude Vale mais que mil palavras Mais uma atitude Vale mais que mil palavras Dê valor às coisas simples da vida Porque o maior tesouro pode estar sempre do seu lado Espero que não seja tarde demais, rapaziada Para que você fale Fale o que? Ah, nessa vida louca não vou mais ficar Perdi minha coroa, agora o que será? Quando vejo a foto começo a chorar E simplesmente eu deixo a lágrima rolar Nessa vida louca não vou mais ficar Perdi minha coroa, agora o que será? Quando vejo uma foto começo a chorar E simplesmente eu deixo a lágrima rolar Curte e compartilhe a família Fato reais, tá ligado? Agradece